Ninguém ganha o jogo sem ter ambição Não se apaga o fogo com fogo na mão Os gritos no silêncio não assustam corações animais Eu me escondo num segredo sem qualquer mistério A que se faz, a que se paga, pode acreditar Eu me escondo num segredo sem qualquer mistério A que se faz, a que se paga, pode acreditar Não me vejo feito fera, muito menos anjo Eu quem faço meu destino, traço os meus planos Sei que meu sexto sentido não vai me trair Ninguém ganha o jogo sem ter ambição Não se apaga o fogo com fogo na mão